E aí, torcida Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal do São Paulo. Cortão 6, sua força Tricolor. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, comentem aí o que vocês acharam da partida, já que vocês já sabem o resultado. Eu vou falar aqui que eu tô bem esperançosa, eu acho que vai ser 2x1 para o São Paulo. E eu acho que a gente vai tomar gol do Paulo com a assistência do Vitor Bueno, porque eu não ouvi nada. Oh, na moral, o Cláudio é o seguinte, eu vou colar da Mari aí, que a Mari tá acertando todos, mas eu falei antes, tá? Não, eu errei, eu errei o gol da final. Ah, é, mãe, aquilo lá, aquilo lá, foi uma tragédia, né, velho? Não, vamos lá, 2x1 para o São Paulo, também tomaremos gol, só que faz isso do Vitor Bueno. Então ele zicou meu placar. Gol do Vitor Bueno. Zicou meu placar. Bom, tecnicamente, marcará o Morão Vitor. Bom, tecnicamente, mas a gente também tem a lei do ex ao nosso favor, então o Nifão vai fazer um gol. Ó, vou deixar aqui também que a Luana comentou comigo hoje que Vitor Bueno fará um gol no São Paulo e será de fora da área. É, vai ser, ele vai jogar com tanta vontade hoje que vocês nem vão reconhecer ele, velho. Eu me livre. Tá ligado? E outra coisa, é... Mano, o Jean André vai pegar um pênalti hoje. Pelo amor de Deus, é isso, vamos São Paulo. Mano, eu acho que o jogo hoje vai ser um joguinho meio feinho, mas o São Paulo vai fazer, acho que, sei lá, vai ser 1x0. O Calero vai fazer uns 20 minutos do primeiro tempo. Tô profetizando, é o Hernanes, é o Hernanes profeta. Vai ser isso e vai ser um jogo feio, jogo feio. Qual é a imitação do Hernanes? Muito bom. Meu nome é Anderson Hernanes de Carvalho, eu ia andar com o Flamengo. Campeão brasileiro é pra poucos. Bi é pra... pera, falei errado. Campeão brasileiro é pra muitos. Bi é pra poucos, mas tri é só pra nós. Eu tenho Libertadores. Não alugo o estádio. Sou extra-brasileiro. Nunca fui relaxado. Sou, sou tricolor. Sou, sou tricolor. Sou, sou tricolor. Sou, sou tricolor. Venho Libertadores. Não há lucro mais ágil, sou ex-brasileiro Nunca fui embaixado, sou, sou tricolor Oh, 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 é tricolor Oh, 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 oh Liga, presidente, olé, salve o tribolor paulista Amado clube brasileiro Tu é sorte, tu é grande Entre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande Entre os grandes és o primeiro Ó tricô, o primeiro amado As tuas glórias, o primeiro passado Ó tricô, o primeiro amado As tuas glórias, o primeiro passado São seus dias brasileiros Que te amo eternamente De São Paulo tens o nome Que me ostenta dignamente De São Paulo tens o nome Que me ostenta dignamente Ó tricô, o primeiro amado As tuas glórias, o primeiro passado Meu tricô, o querido Sempre estarei contigo Pra sempre vou te amar Meu tricô, o querido A independência é aqui E nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento Que jamais acabará Oh, São Paulo, olé, olé, olé 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 Olé, 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 olé E o São Paulo, o São Paulo quando joga sempre gol Vão te coroa, tu é sempre vencedor Não paro de cantar, até mais acabar São Paulo, você é o meu amor Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé São Paulo, o São Paulo quando joga sempre gol Comigo Eu vou lá no Moro e eu vou, eu vou Independente de nada de eu vou levar Vou levar foguete de bandeira Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão Porque eu não quero cadeira numerada Eu vou ter aqui bancada pra sentir mais emoção Porque ele eu te bota pra fuder O nome dele é você sem bom dizer Oh, 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 oh O São Paulo, o São Paulo Que impressionante com o galera e não perde de gol Não perde de gol Eu falei aos 20 que ia fazer o gol Aos 20 que ia fazer o gol Aos 20 que ia morar no Moro e eu vou, eu vou Avante meu tricô Avante meu tricô Avante meu tricô Aos 20 que ia me playing Do imagery Aos 20 que ia chegar Aos 20 que ia morar no Moro e eu vou Acerta, aperta, aperta Atadê, da-lê da-lê, da-lê Da-lê, da-lê da-lê, da-lê, da-lê da-lê Tricolor, eu amo você Como eu te amo Tricolor, como eu te amo demais O dia que tudo existe, eu não quero sorrir nunca mais Ô Tricolor, tu és minha paixão, ô Tricolor, tu és alegria Ô Tricolor, tu és meu viver, ô Tricolor, eu amo você Como eu te amo Tricolor, como eu te amo demais O dia que tudo existe, eu não quero sorrir nunca mais Ô Tricolor, tu és minha paixão, ô Tricolor Mano, o São Paulo tá jogando até bem, tá ligado? Tô gostando Mas tá tomando uns contra-ataques muito desnecessários, tá ligado? O Diego Costa tá muito bem, tá conseguindo salvar no mano a mano, tá jogando bem Só que mano, tomando uns contra-ataques muito desnecessários, tem que parar um pouco a bola, velho Tentar não tomar tanto contra-ataques pra sair com os três pontos, é isso? Eu falei igual jogador no final E aí Mari, o que você tá achando do jogo? Você acha, velho, que vai acertar dessa vez o pro-type ou não? Eu acho que eu vou acertar mais uma vez, porque tem uns lances que o São Paulo tá pedindo pra tomar a gula Exatamente Mas assim, ó, o Diego e o Rafinha tão jogando pra caramba Pra caramba, pra não desmodiatizar O cara tá jogando bem também O Pablo Maia, ó, demais também O Pablo Maia tá deitando Mas assim, eu faria uma substituição, tiraria o Eder e colocaria o Luciano agora já no comecinho do segundo tempo De resto, eu acho que o São Paulo tá bem Eu também acho Até o Igor Gomes não tá me irritando tanto hoje, por incrível que pareça É, mano, eu voltei pro Morumbi, velho Por enquanto, né? Não sei, ele adora me surpreender Então vamos ver Não é nóis O que que você tá achando do primeiro tempo e do jogo? Ora, como eu tinha falado, o jogo vai tá meio feio, não sei o que Mas eu falei que o São Paulo ia fazer um a zero com o gol do Caleri Mas assim, o time não tá jogando mal Só tá tomando descontra-ataque que eu não quero sentir desnecessário Eu, talvez, eu tiraria o Nicão Talvez puxaria o Marquinhos ou o Rigoni E tiraria o Eder, que não corre Mas o time tá jogando, mas o time tá jogando bem Só tá, só que o time não tá fluindo no meio Tá indo muito pelas pontas Então, talvez, tirar o Igor Gomes seria uma opção também Mas aí, quem ele vai colocar, eu não sei É, não tem opção, né? Não tem, né? Infelizmente E aí, Deboê O que você tá achando desse primeiro tempo e do jogo? Oh, merda Domingo, esses responsáveis, eu vejo nós passar raiva Filhas da puta Seus malditos do caralho Aê, avisa lá, tchau Nós chegou aqui há tempo O tema são arrombados Sabe, abençoada, filha de Deus São três cor Aê, ô, presinho Tá avisando aqui, nós chegou aqui Sou daquele tempo Sou daquele tempo Já, para não esquecer É, ô, presinho Irrevenece, olé Salve o tricô d'or paulinista Amado clube brasileiro Tu é sorte, tu és grande Dentro os dois és o primeiro Tu é sorte, tu és grande Desde os anos, é o primeiro Óbvio, oh, oh, oh Vem cá, as tuas novas Vem cá, as tuas novas Vem cá, as tuas novas Vem cá, o tricolando é sempre vencedor Não pode te cantar, mas é a voz acabar São Paulo, você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, 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 olê E o São Paulo, o São Paulo Quando joga sempre gol Enrei o palpite Grava demais Só isso, grava demais Caleri, grava demais Não, só toca, cara, só toca Grava demais Dá, dê unfikulôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Toca no homem! Que bolasso! Que bolasso! Que bolasso! A galera gosta de fazer bolasso, hein? Gosta, mano! Só toca, só toca! Agora o bolasso! Agora o bolasso! Ele gosta de fazer bolasso! São bom, são bom! São Paulo, olê, olê, olê! 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 Oh! A independente está aqui! Que nós iremos te apoiar! Porque São Paulo é sentimento! Que jamais acabará! São Paulo, olê, olê, olê! Vamos! A independente está aqui! E nós iremos te apoiar! Vai! 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 A independência está aqui, e nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento, que jamais acabará São Paulo, olé, olé, olé A independência está aqui, e nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento, que jamais acabará Caio na rede é peixe, lê, leal, independente, e colô vai golear Caio na rede é peixe, lê, leal, independente, e colô vai golear E na maré, a maré está cheia, tá, 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 tá Cheia do que? Cheia de sereia E o que colô querendo golear, caio na rede é peixe, lê, leal, independente, e colô vai golear Independente ou é Explode o coração da maior felicidade É lindo o meu São Paulo Contagiano e sacudindo essa cidade Explode o coração da maior felicidade É lindo o meu São Paulo Contagiano e sacudindo essa cidade Com muito amor Dá-lhe, dá-lhe tricolor Com muito orgulho Com muito amor Dá-lhe, dá-lhe tricolor Tá, tá chegando a hora O dia já vem Jair no meu bem Eu tenho que ir embora Tá, 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 tá Tá chegando a hora... O dia já vem... Tchau vice de 2005! Tchau vice! Tchau vice! Tchau vice! Tá chegando a hora... O dia já vem... Ai eu do meu bem... Eu tô trazendo pra ler... 2005! Limbora 2005, pra lembrar o nosso vice ainda indo embora! Uh! Eu não vou deixar de te amar, no Morumbi vamos ganhar Vem Tricolor, vamos vencer, oh meu São Paulo, eu amo você Vem Tricolor, ser campeão, fazer feliz meu coração Vem Tricolor, vamos vencer, oh meu São Paulo, eu amo você Com a independente eu conto as horas pra te ver, eu não consigo te esquecer Cada amigo quer muito tempo ser você, ser você Eu não vou deixar de te amar, no Morumbi vamos ganhar Vem Tricolor, vamos vencer, oh meu São Paulo, eu amo você Vem Tricolor, ser campeão, fazer feliz meu coração Vem Tricolor, vamos vencer, oh meu São Paulo, eu amo você A independente está aqui, em nós lhe vamos te apoiar Porque São Paulo é sentimento, que jamais acabará 4 a 0 pra relembrar o nosso vice de 2005 Bom, eu achei que eles iam ficar até o final, foram embora Foram embora, né? Em 2005 eles fizeram isso também, eu estava aí, tá? É a mesma coisa Mano, o hat trick do Caleri, golzinho do Luciano, São Paulo jogando muito bem Como que é que você disse lá, Cedro? Se o campeonato acabasse hoje Se o campeonato acabasse hoje, vocês iam ver, né? É, caramba Vocês gostaram da partida? Ah, brincadeiras à parte São Paulo foi bem, no primeiro tempo deu chance que os contra-ataques meio nada a ver dos caras Mas no fim das contas, mano O time jogou bem no segundo tempo principalmente, achei que massacrou o Atlético Jogou muito bem no segundo tempo No primeiro tempo foi bem também E mano, Caleri não perde gol, né? Impressionante Não perde Sensacional, Caleri Achei a arbitragem meio confusa em várias vezes, né? No final foi muito confuso Ele deu o pênalti, aí depois escanteio Ele deu o escanteio Ninguém estava entendendo nada Mas tudo bem, saímos com os três pontos e começamos o Brasileirão com o pé direito É isso Vamos São Paulo Estou de volta, estou de volta É, está de volta É o primeiro jogo do pé aqui no Morumbi, lá tem clorada É isso, vamos deixar já nossos palpites para São Paulo e Everton Na Sul-Americana é quinta-feira São Paulo e Everton vai ser difícil porque tem o Richardson, né? O combo sem travante perigoso Brincadeira Mas o time do Everton, por acaso eu assisti o jogo deles já nessa temporada E é um time bem meia boca, viu? Não sei quem jogou contra eles aí, acho que foi até o Independiente que jogou contra eles Nesses tempos aí E foi, mano, bem meia boca Eles escutaram o playoff da Libertadores e jogaram muito mal, velho Eu acho... Muito fraco Se o São Paulo jogar como jogou, vai dar 4x0 de novo 4x0 de novo? Eu acho que o São Paulo vencerá na quinta-feira por 3x1 Quer deixar seu palpite? Olha, acertei o palpite no primeiro tempo, não deixaram terminar o resto do jogo Aham Mas... O São Paulo jogou bem, não sei o que, me convenceu Então acho que vai ser uns 2x3x0 para o São Paulo Tranquilinho Na quinta-feira? Quinta-feira, 2x3x0, tranquilinho Vamos encaminhando bem a classificação Vencemos o primeiro jogo E os restos dos times empataram, então tá ótimo Então, 2x3x0, vamos ser feliz quinta-feira Já sabem, né? Se o campeonato acabasse hoje, né? Era assim Era a época É isso, gente, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e comente o que vocês acharam dessa partida espetacular Bom, um bagulho que tinha que falar, que eu já ia esquecer Galera, tamo fazendo descontos especiais pra você que quer aprender inglês, da Help English de idiomas Pra você que é São Paulino ou de outros clubes que segue o canal, mostra no direct que segue o canal que você vai ganhar desconto E aprende a falar inglês, que é muito importante, tá? Compre também na Medusa Gemini Na Medusa Gemini O link dos dois vai estar aqui na descrição E é isso, gente, até quinta-feira, vamos São Paulo Vamos São Paulo